Às vezes eu tenho dó do cometa Porque às vezes ele faz uma cara Quando ele tá tipo com um soninho Às vezes ele faz uma cara Gente, é sério Eu fico assim Tipo, todo ele Talvez por isso que ele fica com uma cara Se como for, quando for, seja onde for A gente tá aqui pra cultivar o amor Bichinho, eu quero ser pra você Muito mais que um amigo Minha vez então agora A diversão é que te chama O meu nome é Poliana Ó, que lindo Já começamos com um musical aqui Bom, eu não sou a Poliana Eu sou a Ana Zimmermann E aqui do meu lado Não é o João Você achava que você era o João também E você achava que você era o João Arrocha, bichinho Eu tava já encarnando o personagem aqui Não é o João Não é o Igor também Que vocês estão esperando isso Aqui é o meu parceiro O Nicolas Toro Salve galera Salve Policasters Mais um Policast começando A hora da minha arquiva suprema Tá mais loira hoje Tá um negócio mais Eu tô assim diferente Porque é carnaval Então a gente resolveu se fantasiar Dos personagens queridos da nossa novela Daqui a pouco vai entrar as vovuzelas A minha ideia era se fantasiar Dos personagens dos nossos convidados Mas não deu certo Porque é muita fofura É muita beleza Eu não consegui chegar nesse nível E o convidado também é um pouco mais alto do que eu A roupa não ia entrar em mim Eu sou levemente uns 15 centímetros a menos que ele Exatamente E os nossos convidados Eles são irmãos Eles são muito ligados a música São talentosíssimos E a gente gosta de trazer irmãos Porque eles entregam tudo Conta tudo mesmo Um entrega o outro É um negócio aqui Que a gente gosta da polêmica A gente gosta de um Do vovoo Quem são os nossos convidados Nick? Galerinha Com vocês aí de casa Mari Campolongo E Davi Campolongo Oi gente Tudo bem? Ai que lindo Essa é uma muito fofa Muito fofa Como você consegue viver Com uma fofura dessa? Então é uma pergunta Que eu ouço direto E eu também não sei como responder Porque assim Dá vontade de apertar ela A cada segundo Que eu vejo essa criança Dá vontade de apertar A bochecha dela Não posso Mas essa é a vontade Ah Mas você não Mas apertadinho os abraços Também vocês são os pecarinhos As vezes ele me abraça assim Davi Davi pelo amor de Deus Meu pulmão Esmaga Quantos anos de diferença Vocês tem? Sete 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 é ninho É bastante coisa? Bastante coisa Mas vocês acham Que isso deixa vocês Mais próximos Ou vocês poderiam ser Mais próximos ainda Se vocês fossem Idades mais parecidas Ou ia ter mais brigas Eu acho que não Assim porque é normal Normal As vezes tem uma briguinha Ou outra Mas a gente é muito Vocês brigam muito? Não, a gente briga Bem pouco, cara Bem pouco De verdade Vocês combinaram pra falar Eu tô achando É, eu tô achando Não, é que é verdade A gente não briga É que realmente assim Briga As vezes tem umas coisinhas E quando briga é pelo que? Ah, coisa besta Não é nada de ir Ah, gente Ele quer um suco É, é Comeu no brigadeiro Aqui no polícia A Mari as vezes Eu vou jogar videogame Alguma coisa assim Ela quer Não, eu quero colocar no desenho Ela fala Pô, Mariana Pelo amor de Deus Justo, né? Justo, as vezes Ele quer tipo Assistir esporte Futebol Essas coisas Aí eu quero assistir Meu desenho Minha série As vezes Se ele deixa você assistir Ou geralmente Ele que ganha As vezes tem uma mediadora Ali que é a nossa mãe É, então Ela que Mamãe Aí Ela sempre deixa a vitória Pra ela Mamãe Mas as vezes eu faço aquela carinha Sabe? Que nem aqueles gatinhos O gato de botas do Shrek É isso Como é que é a carinha do gato de botas do Shrek? Meu Deus Vem cá Toma meu brigadeiro Ai, obrigada Desculpa, não aguentei Por causa desse brigadeiro Vou falar, hein? É Várias coisas Você vai contar tudo? É, deixa eu te dar outra então Da última vez Agora eu vou falar tudo mesmo Da última vez ela te explanou 100% aqui Ela falou dos seus contatinhos Ela falou de tudo aqui Eu lembro Eu nem tava aqui pra me defender Agora você tá presente Olha só que coisa É, então é Eu acho que é pior É pior É pior Porque ela fala na cara dura mesmo Ela não tem medo Não tem papas na língua Ela solta Ela vai mesmo Eu solto Mas eu tô aqui pra isso Eu solto Gente, eu solto mesmo Já que a gente entrou nesse Eu e a Anny A gente nem gosta de puxar Esse tipo de coisa aqui no Policast Mas já que a gente entrou nesse assunto Marizinha Coisa linda da minha vida Vamos com uma pergunta séria então Pra gente começar a entrevista Como estão os contatinhos do seu irmão? Maior ainda Agora ele tá com... Aumentou? Desde a primeira Seu douradinho, hein Seu douradinho Então, mas vamos tocar uma música? Mas vamos lá, vai O Davi O Davi O Davi O Davi Nossa, Davi Ela já chegou acabando com você Conta uma fofoca da Mari também Pra gente saber Ah, então Acho que a Mari não é uma pessoa De segredos assim De fofoca Mentira Tem umas coisas assim O que que tem? Tem coisa? Tem coisa aí? Mas eu também tem É, então aí eu fico assim, né? Então toma cuidado com o que você fala É, então Se você fala, ela vai falar Tem que ser uma coisa mais... É, não sei se... Vamos fazer um acordo aqui, Marizinha? Uma fofoquinha de cara Gente, vai Eu já falei uma Vai Não, quer começar você? Que aí eu vejo o nível Não, solta outra Agora vai valer agora Essa aqui dos contatinhos Foi um brinde Foi um... Não, é que tipo agora Nessa fase O Davi Tá tendo vários contatinhos Nessa fase Nessa fase Nessa fase da mulher na moça Do Davi moço Do Davi moço Aí, tipo Tem umas meninas que querem Que ficam me dando presente Ursinho Te dando presente? Muita gente me tá dando ursinho pra mim Colocando tipo um coraçãozinho Pra conquistar seu irmão? Você já viu que mesmo? Que é aquela coisa, né? Pra conquistar seu irmão Tem conquistar sua mulher também É, isso mesmo Isso que eu ia falar Aí tá tendo esse negócio, sabe? Mas vem cá Você... Mas chega a conquistar você Ou você se faz de difícil? Você já ganhou um sim Mas eu não sei sim Tem umas pessoas que eu não gosto Ih, você sabia dessa? Não, não é que tipo Elas são educadas Porque elas são Às vezes meio chatinhas Ah, é? Aí não Mas a maioria é bem É bem educada Comigo Mas é fã ou é amiga? É contatinho Ah, é amiga Com tatinho Essas coisas Ah, entendi E você falou que tem gente chata O que é uma pessoa chata pra você? O que você considera Que é meio desagradável? Ah, que tipo Não dá oi às vezes E tem essas coisas É falta de educação É, e não fica dando oi Tá bom Então, gente A menina O nome da menina é Ela nasceu CPF RG Puxou a receita federal Qual é a fofoca da Mari agora? Que a gente tem que saber A Mari não tem nenhuma grande fofoca Ela é uma menina no geral Muito comportada Uma menina fofa É, gente Eu não sei, não sei, Mari Você nunca teve assim Algo de absurdo Não tem alguma bagunça Não, mas agora você tinha lembrado de um Algo que sua mãe não sabe Que vai descobrir agora Mamãe, quer ir no banheiro Rapidinho Só pra eles contarem aqui Um negócio Ela tá aqui Mamãe, esqueci minha bolsa no carro Você pode pegar pra mim? Nem vai estar gravado Não é nem Corta, corta, corta Mas sabe que Não, as vezes a Mari tem umas coisas assim Que as vezes ela Para para todo João Kleber brotou nela Para 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 Não, deixa eu falar aqui no meu ouvido Fala aqui no meu ouvido antes Ah, você fala no meu ouvido antes Pra saber se pode contar pra gente Pra saber, né Mas isso você não fez comigo Gente, se ele falar Começa agora o Casos de Família Versão Policast Gente, mas Não sei se ele vai falar um negócio Que aconteceu assim Mas se ele falar Eu vou ficar preocupada Ih, por quê? Mas eu nem vou lembrar Mas eu nem vou lembrar Eu vou dar uma coisa mais leve Como tentar algo leve Ah, meu Eu vou falar de umas coisas Que acontecem às vezes, né? O que ela faz às vezes? É, Mariana Às vezes você faz umas coisas Como, por exemplo É... Conversar com meus amigos Ah, sim Eu tô fazendo suspense, tá, gente? Eu quero ver como é que ela vai reagir Você tá fazendo suspense Ou porque você não lembra mesmo? Você tá tentando A cabeça e tá enrolando a gente Aqui também Eu tô fazendo suspense Quer saber mesmo? Gente, a gente não vai ver Não, não, não Não, não, não Às vezes A Mari tem às vezes um bagulho De que é assim, cara Eu tô... Ela não quer ver eu na televisão Mexendo Não quer É dela Ela não vai pra TV Ela não assiste TV Gente, é que... Não, não, não Não, a TV TV não Mexendo na TV Ah, tá Vendo, jogando É, porque assim, gente A minha série Eu tenho uma série minha Então, ela tem uma série dela Que ela assistiu 617 vezes Não, mas é que o primeiro Ela já decorou todas as falas Dos episódios Mas é que ela assistiu Todo dia Porque, tipo, o primeiro Primeiro episódio Gente, não sai Você foi muito longe É O primeiro episódio Dessa série minha Tem 75 Eu acho que era uma novela Tem 75 Tem 75 Minutos? Não, a primeira temporada Tem 75 capítulos? Isso E a outra tem quantas? Aí depois A outra tem 47 E uma outra temporada também Então, eu acho que 50 Ou é Grey's Anatomy Ou é bolinha na moça O problema é que ela já assistiu Essa série umas 512 vezes Gente, porque é muito divertido É engraçado que assim É... É Kylie's Mashup Kylie's Mashup Só que... Agora eu tô assistindo uma outra Que é do jeito que ela ia falar Sei lá, Peppa No negócio Tipo, Kylie's Mashup É uma série, cara Uma série da hora, assim Que é como se fosse... Eu não sei muito bem Mas você pode ajudar É tipo, a menina, ela gosta... É um conservatório, né? É, aí ela toca piano Mas aí ela gosta de pop É, ela mistura música clássica Com música pop É, aí tem vários clipes Várias coisas muito legais, assim E eu sempre fico ouvindo Tipo, quando eu quero ouvir uma música Eu ouvo essas músicas Ouvo, é ótimo Eu ouço Que apetasse, Kylie É o amor disso, Kylie Gente, eu não falei Eu não corrijo Eu tenho uma coisa que assim, cara Eu não gosto de corrigir Quando ela fala umas palavrinhas erradas Que é muito fofo Isso que é a coisa legal da história Lembra da história? Ela quer despissar do assunto, né? Porque assim, a Mariana Ela tá tentando lembrar Não, tudo bem Se ela quer, então, despissar do assunto A gente tem que, então, fazer uma coisa Que vocês dois gostam muito Que é cantar uma música Music is very good Gente, eu vou tocar E cantar a minha música Que o Davi também toma parte dele E a música é minha história Ai, que lindo Toca pra gente Essa é a minha história Vou te contar tudo nessa canção Você já tem o meu sorriso Amar é tudo que eu preciso Essa é a minha história Quero sempre te estender a mão Eu conto a vida nos meus dedos Te falo agora os meus segredos Um, dois, três Ser feliz agora é tua vez Quatro, cinco, seis Sempre volto bem que você fez Um, dois, três Ser feliz agora é tua vez Quatro, cinco, seis Sempre volto bem que você fez E eu, eu tô chegando aqui pra confirmar sua afirmação Good vibe é a expressão que facilita a transmissão Se você estiver disposto a outras pessoas ajudar Com certeza coisas boas sempre vão te procurar Fazer o bem ao próximo não é luxo, é obrigação Cada um com a sua parte, assim se acha a solução O amor é liberdade, ele traz felicidade Esse é o recado, fique em paz Essa é a minha história Meu Deus, coisa linda Vou te contar tudo nessa canção Você já tem o meu sorriso Amar é tudo que eu preciso Essa é a minha história Quero sempre te estender a mão Eu conto a vida nos meus dedos Te falo agora os meus segredos Um, dois, três Ser feliz agora é tua vez Ai, que lindo! Uma salva de palmas calorosa aí de casa Meu Deus, que coisa linda! Nossa, que coisa linda! Ai, vocês dois são muito talentosos, meu Deus do céu Vocês dois escreveram essa música, certo? Então, a gente fez e tem a produção também dos nossos parceiros de composição de Brasília, Annalia e Pingo De mandar um beijão pra vocês também Nosso pai também ajudou É muito legal porque assim, a música sempre fez parte da nossa vida, né Mari? A Marizinha também, ela nasceu Eu, por exemplo, desde a barriga da minha mãe Assim, eu vou nos shows da banda do meu pai Sim, aí eu também na barriga da minha mãe Eu ficava dançando até Você já nasceu já no Furdunce Já não veio Bom dia, né Edith? Vamos lá Bom dia, mãe! Tudo bem? Ela nasceu já assim É, eu Bom dia, mãe! Tudo bem? Já pegou um bisturi e saiu batucando ali Já saiu É, então, mas é legal que essa vivência musical a gente sempre teve desde muito novo Sim E eu comecei bem pequenininha assim Tocando bateria E depois fui pro violão Quando ele... E foi natural de vocês isso, né? É, vocês conseguem tudo, né? Aliás, vocês são todos os instrumentos E aí isso foi muito bom também pra Poliana Porque Poliana tem essa pegada musical, né? Falando nisso, já que a gente não cansa de ouvir vocês cantarem Porque eu quero ouvir vocês cantarem mais Que é maravilhoso Tem alguma música de Poliana que vocês podem cantar um pouquinho pro público também? É que vocês mais gostam Aqui a gente mais gosta Se quiser pegar o violão da visão Puxa, mano Opa! É, faz uma... É musical aqui! A gente pode fazer, Mari A música Nosso Tempo É! É muito linda É tipo... Aquele romancezinho É uma música Que é pro Bento assim Meio que pra... Que é assim Ah, então vai ser pro coração essa brincadeira Que a gente vai falar disso também É bom que a gente já puxa esse assunto Vamos lá? Vai! Vem cá, menina Eu quero te falar Não tem segredo Tá escrito no olhar Fico pensando na nossa história Se vai acontecer Será que é a hora Ou o tempo certo se é pra ser Vai ser Tempo de se amar Tempo de viver Ainda tem tempo de contar A história do teu jeito Vem que a brisa é leve Boa pra voar Vida dentro Nesse tempo E abre as janelas E deixa o sol entrar Pra que guardar o amor Se ele quer nos encontrar Ai, meu Deus Que música linda Ai, que coisa maravilhosa Muito obrigado Gente, vocês são demais Essas músicas que... Essas músicas não Essas cenas que tem músicas Pra vocês são as mais legais de gravar Nossa, eu adoro gravar cena musical Gente, teve até uma cena Que a gente tava tocando eu É verdade Já foi Eu, o Tavinho E o Davi Ai, era eu, o Pedro E o Bento E a Chloe É como se fosse um plot twist, né? Porque assim... Eu falo ou você fala? Eu falo ou você fala? A gente tem essa cena Pra mostrar pra vocês Ah, vocês acham que a gente Não tá preparado aqui Na brincadeira, amiga? Vamos ver ela Antes de vocês comentarem sobre Por favor, por favor Então vamos mostrar Solta aí, produção Davi Tavinho, eu tô fofíssimo, né, cara? Tavinho é um amor Sensacional Não é que eles são bons? Eu tô chocada Eles conseguiram a ajuda do Bento Ainda por cima Não vi nada assim tão bom Ai, para de ser chato, Gael Eles tão se esforçando Ai, como esses dois são fofos Ai, que vontade de apertar essa menina Falou da menina no comentário do Bento, né? No comentário do Bento, né? Olha que tristeza Que isso Essa cena foi muito emocionante Porque foi muito legal de gravar Comenta aí, comenta aí, Marzinha Não, é muito legal A gente teve um ensaio também E eu e meu irmão A gente, tipo, ficava ensaiando toda hora Vocês passam em casa? É Isso que é legal Passa em casa A gente sempre teve essas sessões musicais em casa Assim, que eu toco, a Mari toca E eu fico no piano, ela no ukulele Aí meu pai no violão Aí a gente faz esse rodízio Que delícia E nessas cenas musicais Tipo, por exemplo, nessa Que é todo um instrumental Vocês dão algumas ideias Ou ele já vem com a ideia pronta pra vocês? Como assim? Da música? É, da música Do roteiro mesmo É uma música minha E é bem legal, assim Que a música encaixou muito com o momento, né? Porque a letra da música Ela fala Ela do comentário Ela vai soltar todos os spoilers da novela Aproveitando Manda brasa, manda brasa Pra comer mesmo E aí, é muito legal Porque essa cena foi muito, muito gostosa de gravar É como se fosse um plot twist, né? Porque o Bento e a Chloe Não tiveram tantas cenas juntos, né? Então E é engraçado que somos irmãos na vida real Mas nossos personagens não se Não contra a cena toda hora, assim E essa cena foi bem legal Pra quebrar um pouco essa barreira, né? Porque você vê que O diálogo foi feito meio que assim, sabe? Assim, pra deixar esse Eu percebi que eu acho que os roteiristas quiseram fazer esse Esse jogo, sabe? Pra juntar ali os dois É, a gente tem umas cenas, assim Só que a gente não tem tanta cena, sabe? Tanta cena Então, e é muito legal Juntos É muito legal que o Bento O Pedro e a Chloe vieram pedir ajuda pro Bento Pra entrar no clubinho, né? E a gente fez essa sessão musical É Ajudando eles E foi, eu acho, uma das cenas mais divertidas, assim De gravar na novela Foi bem legal que foi assim, de primeira mesmo, sabe? Gente, foi muito emocionante Não teve Não teve Foi muito emocionante aquela cena São bons, né? Talentosíssimos E como foi essa coisa de você apresentar a sua música? Você apresentou a sua música pra eles e falou Ah, isso encaixa? Ou eles ouviram alguma vez e falaram Nossa, vamos usar? Não, então É legal que assim Essa A minha música Eu achei que Como ia ser uma sessão mais instrumental, assim Eu falei Pô, eu vou mostrar pra eles Que eu acho que a ideia vai se encaixar bem aqui Mas tem letra na música sua? Tem também Ah, que massa Só que Como ia ser instrumental Eu falei Pô, acho que vai ser bem da hora, assim Colocar essa ideia, tal Eu E a Maricê Ela tá aproveitando Que ela tá comendo tudo Vai falar tudo, hein? A gente vai te dar tudo Daqui a pouco ela vai estar aqui em cima do céu Nossa, ali no sangue Pessoal, agora eu vou falar tudo Gente, obrigado Agora eu vou falar A gente puxou um assunto aqui Que até comentou Na cena que a Kessia comentou Da fofura da Mari, né? Da Chloe E não falou do Bento Mas e esse romance aí dos dois, meu? O que a gente pode esperar aí? Porque tá em outro pé agora, né? Sabe o que eu acho muito legal? Que o Bento Ele é um cara, assim Que é mais romântico A moda antiga, sabe? É um garoto mais tímido, assim E ele tem esse lance De ter esse romance Desse jeito Eu acho muito legal Que o Bento é aquele cara Que escreve uma música, assim Pra garota E apresenta e toca, assim Como o último romântico mesmo, sabe? Mas isso é a coisa mais romântica Que eu queria poder saber Meu Deus do céu Eu acho muito Lágrimas Eu ia me entregar Mas o foco não é a gente São eles, né? Você já fez música romântica pra alguém? Inclusive, recentemente E você, já fez? Inclusive, essa que eu toquei É pra alguém? Então, foi pra alguém Então, gente Qual os contatinhos? Vamos lá O nome dessa pessoa Ela já chamou ela na conversa Ela já falou assim Então, gente Então, gente O nome dela é Gente, ou é Jennifer Jennifer Jessica O nome dela é Jennifer É bom que ela to falando Todos os nomes possíveis As meninas vão ficar Como assim? Jennifer Jessica E mais aquela outra menina A Kimberly A Kimberly A Stephanie Ah, mas que legal Mas essa é a maior A Marizinha não é o amor Vamos falar que é a inspiração das músicas dela Que ela escreve Mas pra você também pode ser Qual a maior inspiração pra vocês dois De música? Pra escrever A minha Eu acho que tá relacionado ao amor Assim E as coisas que acontecem Sabe? Na vida Às vezes Porque assim A vida a gente sente várias coisas A gente passa por diversas experiências Às vezes positivas Às vezes não tanto E na vida amorosa tem muito isso Às vezes você Acaba tendo uma experiência muito boa Às vezes você gosta de alguém Você faz um Nesse caso aqui, por exemplo Eu fiz uma música pensando em uma pessoa que eu gosto Como uma declaração mesmo Às vezes Às vezes você tem uma experiência negativa Uma experiência amorosa não muito boa Eu gosto de sentar e também desabafar Eu gosto muito de sentar no piano E é bom, cara Você pôr pra fora Nossa, demais, cara Vocês já compuseram alguma música pra amigos também? Não só em relação ao amoroso É, a Marizinha talvez É, eu faço tipo de alegria Pra ter mais positividade Mas também eu faço pros amigos Pra todos vocês, amigos Que maravilhoso Good vibe Good vibe E você? Você aprova esse relacionamento da Kessie e do Bento? Gente, eu aprovo, viu? Você acha que isso é um casal legal Ou o Bento tem que ficar com outra pessoa? Não, eu acho legal Como que é? O chip é... O quê? Quento É o Quento Quento É o Quento É o Quento É o Chips legal Mas a gente pode esperar Um final com eles dois juntos Ou não Tem algum spoiler Que pode dar pra gente Essa relação vai sofrer alguma coisa Então É legal vocês assistirem Porque assim O spoiler que eu posso dar é o seguinte Não posso dar spoiler Então Que spoiler maravilhoso Nossa Esse é o spoiler mais forte que a gente falou A gente não pode dar spoiler Exato Bom, já que ninguém vai soltar nada A gente tem um jogo A gente gosta de fogo no parquinho aqui volando Policast o negócio é loucura Exatamente Já que vocês são irmãos A gente vai fazer um jogo pra descobrir Quem é mais o quê Entendeu? Tipo aquele que é mais provável Ah, tá, eu sei Tipo quem é mais provável Entendeu nas situações Aí vocês vão pegar os dedinhos Esses dedinhos fofos e maravilhosos Da Marizinha Os seus não tão fofos quanto o Zé E aí vocês vão apontar Tipo, ah, quem é mais provável De, sei lá, comer mais Gente, eu vou fazer assim Quem é mais provável Vou jogar a água da pessoa Quem é mais provável É, já agregou a farinha Eu senti que a Mari Ela é aquela coisa mais hard Sabe, ela é aquela coisa mais arteira, né Se tivesse a almofada aqui Ela ia sentar Pega a cadeira e joga na minha cara Antes, antes então desse jogo Qual a brincadeira preferida Que vocês brincam juntos Porque vocês tem que brincar juntos Pra ela gostar disso Ela gosta muito de Ela gosta muito de stop E a gente A gente faz um rodízio em casa assim A gente faz tipo um rodízio assim A gente faz, eu pego Dois jogos de cartas E stop Quem ganha mais É o vencedor do dia Aí a gente Meus pais me conhecem muito Porque eles sabem que eu amo Muito, muito, muito stop E você escreve rápido? Ela é boa Ela é boa No dia das crianças Eu ganhei stop Esse jogo stop É muito legal Agora eu jogo sempre assim Outra brincadeira que a gente Sabendo que vocês Brincam muito É esconde-esconde com o cachorro Como é que faz isso Gente Não, eu vou te contar Assim Nossa, cachorro você tem que entender Ele é tipo a Mari Ele é muito Gente Ele também fala assim Juro Gente, eu penso Que a voz dela não bate Como é que o cachorro? Eu não vou fazer de novo Quem viu viu Dá a gente Volta 10 segundos Faz de novo A SBT me contrata Pra ser Duplo de cachorro Do rabelão Feijão Gente Gente Eu preciso contar É assim A gente Eu, meu pai E meu irmão Aí minha mãe Fica vendo Assim Ela fica tipo Ai meu Deus Mamãe não participa não As vezes ela participa Sim, as vezes Nem as vezes Ocasional E como é que faz o cachorro? Não, é tipo assim A gente Tipo Meu pai É vez do meu pai Ele vai contar Aí o cometa fica junto Com o meu cachorrinho Nosso cachorrinho Ele fica junto Com o meu pai Contando também É, contando também Aí quando você Ele procura E tipo Eu tô escondida Vamos imaginar Que eu tô escondida Atrás do sofá Escondida atrás do sofá O cometa vai lá Dá um cheirinho E late Ele late Olha, tipo Aquele cachorro da polícia Quando acha o negócio É, exato Não, a gente fica Ah não A gente tem vontade De trancar A gente Comenta Não é pra fazer Então na verdade Ele é um X9 Da brincadeira Exato Ele é um X9 Da brincadeira É X9 É impressionante Porque é muito inteligente Como é que ele tem a consciência De que isso é um jogo Desconto-esconte Aí depois que conta Ele tem que procurar Ele acha a pessoa E começa a latir Ele fica latindo Ele late Gente, eu não entendo isso E ele se esconde também Aí eu fico assim É muito legal Cometa sai como um cometa É, eu acho muito engraçado Cara, que assim Eu desenvolvi um negócio Com ele Que assim, é engraçado Que às vezes Eu começo a correr Atrás dele E ele sai correndo Como se eu fosse Pegar ele Aí, depois Nesse que eu tô Correndo atrás dele Eu paro E começo a correr dele E ele corre atrás de mim Assim, como se eles fossem pegados Saco É, ele sabe É quando o sucesso Chega e pega É muito engraçado Aí a vez o meu pai E eu O Davi foi O meu pai achou ele É Não, o Davi tá contando Aí eu Aí eu consigo fugir O cometa Fica na minha frente Pra eu não conseguir Conseguir correr E ele fica latindo Pra tipo Chamar meu pai Aí Que que acontece Meu pai consegue correr Porque ele deixa O meu pai E ele fica assim Na minha frente Eu tenho medo de cair Em cima dele Aí ele consegue Aí tem vezes Que ele se esconde Atrás da cortina também É Tem cara mais fofa Cara, acho que todo mundo Queria ter um cometa em casa Eu também Eu também Eu quero ter um cometa Gente, os lugares Que eu me escondo Tipo, dentro do armário Fico E ele te acha lá Eu não considero um cara sortudo Porque eu tenho um cometa E uma mariana em casa Gente, eu já jogo Ganhou muitos pontos Ganhou muitos pontos Ganhou muitos pontos Ganhou muitos pontos Ela Olha ele Poxa, eu quero A brincadeira Ela só brincou Ela só brincou É, brincadeira Eu vou comer Mas vamos pra nossa brincadeira Então agora Vamos Preparados pro jogo Jogo rápido Quero, ó Sem pensar muito É só apontar Se é um, se é outro Fechou? Ai meu Deus Vamos lá Quem é mais provável Quem é mais provável não Quem que é o mais comilão? Não, eu não é Não, vamos ver se quiser Gente, gente Olha o tamanzinho dela Nem tem como Três grãos de arroz Acabou, estourou o estômago Quem é mais carinhoso? Dois, três A Mari Acho que ele também É muito carinhoso Mas acho que sou eu Então assim, vai Um meio termo Um meio termo Os dois se completam Então Agora eu quero ver Quem é o mais ciumento? Eu Você é ciumenta? Ah, dá pra ver Pra ela falar nos contatos Porque ela não gosta Às vezes eu não gosto Assim, aí às vezes Eu fico com ciúme Porque, tipo Ele brinca comigo, né Claro Ele ainda brinca comigo Desconde, esconde Stop Só que, tipo Ele Antes ele brincava mais Comigo Agora ele tá mais Com os contatinhos Ele brinca, assim Mas ele tá com mais contatinhos Você abandonou Esconde-esconde Ela tá escondida Ela até hoje, coitada Não, mas ele brinca Bastante comigo Só que a maioria das vezes Ele fica nos contatinhos Sabe? Aí às vezes eu fico com Davi Mas aí Ele brinca, ele brinca Mas você fica com ciúmes Você fica Às vezes, assim Mas eu acho que o Davi Eu gosto dela É Gente, assim Mas quando Eu acho que o Davi Ele não tem ciúmes de mim Ele tem Não, o cara não tem Zero ciúmes Mas tem que ser, tipo Tem que ser ciúmes, assim Só, tipo De você mesmo Tipo Eu tenho ciúmes dele É Então você é mais ciúmenta Você é mais ciúmenta Você é mais ciúmenta Agora, pro orgulho dos papais Do papai e da mamãe Quem que é o mais Estudioso É Eu E temos uma briga aí Treto, treto Brigo, brigo, brigo O que vocês acham? O que vocês acham? Vai, eu quero ver Eu acho que os dois são super intelectuais Com penetrados Competentes Eu sei Quanto ano você tá, Davi? Tô com 16 16, né? Agora é mais É O nível, né? É maior É segundo ano Começa a complicar a escola ali, né? Começa a complicar as coisas Mas é que a Marisinha É um neném E ela já sabe tanta coisa também Os dois Eu vou botar os dois Meu Deus, é verdade Que bogey A gente tava trabalhando igual Lembra daquele policast que eu fiz? Nem Aí eles fizeram um monte de perguntas Vocês fizeram, tipo, 3 vezes 9 Sim E pior que ela mandou bem, cara Mandou bem, verdade Ela vai, ele é rápido Mas agora eu tô começando a aprender, tipo, mesmo assim Tipo, uma raiz quadrada de 713, assim, né? Não, ainda Não, a raiz quadrada não pega no terceiro É, tipo, eu tô aprendendo E foi longe Tô aprendendo do primeiro até o 10 Eu tava de 1 até o 10 E tá boa nas tabuadas? Ah, eu tô estudando muito Ah, o Davi aqui só O Davi só vai... Aliás Vamos, vamos, vamos Aliás, eu tive prova E você foi bem? Graças a Deus O que importa é passar O que importa é passar O tempo estudando Quem ajudou também? Ah, o irmão O irmão Tava esperando ela falar Ô, o Davi O Davi ajudou também Ele ajuda Ela deixou em volta O próximo aqui eu tenho Eu acho que eu sei a resposta Eu também sei Mas quem que é o mais fofoqueiro? Ah, pô Você não precisa nem responder Você deu uma bruxada, né? Eu tenho um... Fez um pouco Gente, eu acho que assim Quem é o mais fofoqueiro? Eu acho que é o Davi Por quê? Você só distribui informações, né? É, gente Você não fofoca Eu sou bem informada Isso, mas ela é bem informada A gente é Quem que tá vendo? Eu quero não, bem informada Como que você rebate isso, Davi? Não tem como, né? Não rebate Não rebate, deixa lá Não dá, é Acho que esse já tá decidido A última E essa é Ah, essa é Essa é Eu sou míope Por isso que eu demorei pra ler Ela tem uma leve 15 graus aqui, Diego Essa é polêmica Quem foge mais do banho? Como assim? Os dois são cheirosos Alguém tipo assim Que não gosta de tomar banho Que fala assim, vai tomar banho Não, real, real Ninguém, ninguém Ninguém Eu gosto muito de tomar banho, sério Nossa, eu amo tomar banho Vocês demoram no banho? Vocês ficam lá Mas eu gosto de, tipo Lavar a cabeça Ficar no seu momento de paz, né? Imagina os dois no banho É o show É o show tarde dos dois Isso, é Pega um shampoo e fica É, a Mari fica bastante Eu também fico assim Mas, gente Vamos pensar Quem mais foge do banho? Não, não Acho que isso daí, Mari Acho que não, né? Nenhum cometa Aquele Nenhum cometa Gente Não, mas sabe que o cometa também gosta de tomar banho O pior é a família limpa, né? Por favor, amor E quando ele vê Quando a gente vai no pet shop Aí, quando ele vê a pessoa que dá banho Tosa Ele gosta muito do Eric Que é o cara que Sim, e a veterinária Que é a doutora Suzana Beijo E Não, ele fica com uma alegria Que, tipo, às vezes a gente Comenta aí Ele fica Ele fica, tipo Fazendo animado com todo mundo Chega ali suave, ó De boa Gente Mas, às vezes, juro Ai, carinho Eu não aguento isso O que passa? O que aconteceu? Gente, mas Me chamaram? Gente, às vezes Eu tenho Às vezes Eu fico, às vezes, com dó Do comer Daqui a pouco ela se recompõe Pode continuar falando Ela tem um processo dela aqui Às vezes é demorado Às vezes demora um pouquinho Gente, assim Ai, chorou Isso foi muito bom Ai, meu Deus Chorou de rir Pra quem? Chorou de rir É chorar Vamos fazer Para o que eu estou surfando? Vamos Eu não consigo mais Gente, eu tenho mais uma coisa Para falar Às vezes eu tenho dó Do comer Porque, às vezes Ele faz uma cara Quando ele está, tipo Com soninho Às vezes ele faz uma cara Gente, é sério Eu fico assim Tipo Todo ele Talvez por isso Que ele fica com uma cara Tá esmagando o cachorro É por isso Não, mas eu não fico Sem um olho É por isso que ele é parecido Sem um olho Esses dias, né, Mara? Ele é parecido Então, gente Não é, tipo Eu fico assim Assim Tá pegando uma brincadeira Às vezes eu fico, tipo, assim Ai, comenta Mas eu não aperto Tão forte, assim Porque, às vezes Porque, às vezes Eu fico com dó Eu não consigo Gente, enquanto a gente se recompõe Tem o nosso quadro Que todo mundo conhece Que é a pergunta dos fãs Eles mandaram lá no Insta Da folia da moça É muito bom E aí, vocês estão fugindo Das nossas perguntas Estão dando na trave Aqui Vocês vão ter que responder Então, gente, o comer O comer dele também gosta Gente, eu estou chorando de rir, tá? Ó, a primeira pergunta aqui Foi da Cate Barbosa Quem do elenco Amarixipa com o Davi? Do elenco Do Davi Não é o Bento, não É Davi Qualquer Com a Dudinha? Gente, assim Entrega mesmo Pode entregar o irmãozinho A gente não Fala Que, tipo assim Você vai falar Nossa, daria um casal top Tipo, as ideias são legais São bem parecidas Ah, eu acho que A cara do Davi é ótima Com penetrado Ele tá preocupado Com essa resposta Não vou falar nada Eu acho que é com a Dudinha Com a Dudinha É, porque eles já são Um casal na novela Então, com certeza Tipo, existe ali uma E aí, Davi, confere? Né? Ah, mas é que tem que dizer Eu sei, assim É que a Dudinha é um partidão Vai Gente, vocês me querem uma boa Na próxima vez eu vou Ela é linda, super talentosa Ele é lindo, super talentoso Família boa A Fernanda, maravilhosa Gente Beijo, tia Nosso truquinho tem que rolar Viu, já rola até truco em família Me chama truco Me chama o truco Pode deixar, pode deixar Gente Então vamos pra próxima? Mas, tipo, eu shippo Eu shippo mesmo, assim Os dois Ela gostou do assunto Ela gostou Gente, eu meia essa pergunta, Kátia Agora eu vou Eu vou Dar mais uma Eu vou Eu vou prestar atenção agora Porque assim Eu não presto muita atenção Nas gravações Eu presto mais Na pessoal Gente, presta atenção Eu não presto muita atenção Assim No No elenco A próxima Eu presto Eu presto mais atenção Do pessoal Essa aqui é da Larissa Conzo Qual que é a maior vantagem De trabalharem juntos E a desvantagem? Vantagem A vantagem É porque assim O Davi Não Tem que ser Larissa Pode ser duas Ou pode ser uma? Pode ser duas Pode ser duas, tá Eu acho que desvantagem Não tem Eu vou pensar Mas vantagem Vantagem É que o Davi Me ajuda bastante Nas gravações Tipo Quando tem Bastante Gravação de festa Que ele fica comigo Que a gente Fica juntos, né Tipo Sei lá Qualquer tipo de festa Festa naporeana Tem muita festa Na novela Nossa Nossa, é muito legal Gente, eu amo É uma das gravações Que eu mais amo Assim, de festa Mas ó A vantagem É que o Davi Às vezes Ele me ajuda muito Tipo Ah, eu ajudo ele também Bater texto É, bater texto Isso Ele me ajuda Tipo Ai, Davi Me ajuda Ai, Davi Me ajuda Passar texto Comigo Por favor Aí ele vai lá E me ajuda Ah, ele sempre tá livre Pra poder te ajudar Mas aí eu ajudo ele Um bolo Torta na cara Torta na cara Torta na cara Torta na cara Eu tenho que responder Rápido Bom Carantela Não tem desvantagem Mas desvantagem Tempo É uma legal O que é que eu fale? É muito gostoso O que é que eu fale? Eu só tenho uma desvantagem A desvantagem é que eu não sei Eu não tenho desvantagem É muito bom A desvantagem é que tem tantas vantagens Que não tem desvantagem Ele fica sem desvantagem O fato de vocês passarem muito tempo juntos Durante o dia É isso pra você não enjoa Mas eu acho que é legal Porque assim É muito legal que eu falo Não, às vezes ele fala assim Gente, às vezes ele fala assim pra mim Ai, Maria, eu tô enjoada de vocês Ai, Maria, eu tô enjoada de vocês Chega um momento que enjoa Você fala Meu, não aguento mais Tipo Vai assistir desenho Vai jogar videogame É, então O problema é que quando Ela fala pra eu jogar videogame Ela não deixa eu jogar o videogame Ela quer assistir a série Que ela assistiu 616 vezes Não, às vezes Às vezes Eu deixo Porque às vezes Eu quero jogar com ele Mas eu acho que tipo Não tem desvantagem Ah, você deixa só quando Você participa também, né É, eu gosto assim Espera, tu Espera Eu gosto Ele joga tipo Eu gosto de jogar Física Ah, e tem um jogo Que tem lá Só que eu não lembro Que é tipo Eu gosto de jogar Mas eu gosto de jogar De casinha Tipo, fazendo casinha Porque é Minecraft Não sei se é Minecraft Não sei Não sei Casinha A próxima pergunta Tem a ver com isso, né Nia? Com casinha Olha lá, da Rei Isa Como vocês dividem As tarefas em casa Beijos Existe essa divisão Não tem uma divisão, né Que só eu que faço Gente Não, brincadeira A Mari faz Eu gosto muito de tipo Lavar a louça Ah, eu gosto Sabia Você gosta? Então ela gosta Só que ela não faz corretamente Então aí Aí você tem que fazer Trabalho de dois Não, mas às vezes A gente faz juntos Assim Um ajuda o outro Um lava a seca Mas aí eu gosto de tipo Ajudar a minha mãe Ela gosta de arrumar a cama Ela é muito A Mari é muito Eu gosto de arrumar meu quarto Tipo, todo dia Todo dia Se tiver algum negócio Ela pega uma coisa Que tá fora da gaveta E coloca Ela pega Ai, essa roupa tá fora da Mari Você é de que signo? Eu sou escorpião Eu achei que ela fosse falar Sei lá, virginiana Alguma parada mais É, não Ela é escorpião Ela é a cara do escorpião Olha a energia dela Vocês acham que eu sou É que a nossa taróloga é ela Assim, é a nossa Se você é uma energia tão serena Sei lá Uma energia tão serena Eu daria você Ou um signo de ar ou água Será uma água? Acho que água Um signo de ar Aquário Eu não sou muito bom nisso Gêmeos é água, né? Não, gêmeos é ar Acertei Você é gêmeos? Gêmeos É, comunicação É, comunicação É toda a questão da versibilidade Versatilidade Versatilidade Gente Não tem o B no meio É versatilidade Assim Versatilidade É versatilidade Você é o B Assim, né? Versatilidade Gente, mas assim Eu gosto de arrumar meu quarto Quase todo dia É que ela é muito comportada Nesse sentido E eu Ele gosta de arrumar o quarto também Eu que levo lixo Eu que lavo a louça Você vai ficar com as tarefas Um pouco mais pesadas E ela vai ficar com a tarefa Da organização Mas eu gosto, tipo De ajudar minha mãe A arrumar o prato É bom Arrumar o almoço Na mesa Eu ajudo o prato Ajudo ela Você bota o garfinho Ela é toda a questão Da organização Aí eu gosto de colocar Tipo Uma florzinha Uma flor Colocar uma musiquinha Na TV Pra gente dançar A playlist lá É toda da Marizinha Eu gosto muito Uma playlist assim Diferenciada Gente, como é a cara? Ela coloca rock Ela coloca pop Ela coloca Vai nesse jazz Aí depois Imaginem Minha cara Como vocês acham Que eu gosto assim De música? Do que? De música? Não, tipo De cantor De cantor? Ariana Grande Eu gosto Eu gosto também Do Charlie Qual? Charlie Brown Charlie Brown Charlie Puff é ótimo Maravilhoso Charlie Puff Eu gosto muito Tem uma música Que eu amo Um grande produtor Também Cara Gente, tem uma música Que eu amo muito dele Que é nova Assim É a Idonch Não Ah, eu gosto Mas nós temos mais perguntas E mais curiosidades Aqui dos fãs pra vocês A próxima pergunta é da Ana Clara 123414 Como a Mari descobre coisas Sobre o Davi tão rápido E como é estalquear O seu irmão Marizinha? Beijos Você tem acesso A conta do Instagram dele? Como é que... Ana Beijos ainda Então Gente, é que... Você vai matar... Assim, é que assim Eu tenho que falar mesmo Que o Davi, ele não... Eu tenho que falar mesmo Eu tenho que falar mesmo Eu tenho que falar mesmo Eu tenho que falar a verdade aqui Eu não aguento Manda real Manda real É que o Davi, ele... Ele não esconde muita coisa Ele fala também Que que tá... Tipo, às vezes Que que acontece Ele quer dividir com você É, pra família ajudar Ah, pra você ajudar Você pede conselho pra ela? Não, mas pra família Não, mas pra... Mas pra família Ela ouve É mais pra minha mãe Pra meu pai E ela vem de bing É, mas... Ele fala E como é que eu descubro Tão rápido? A velocidade, né? Na velocidade da luz Eu fico fugindo Que eu sou um com medo Eu fico... Uhul Gente, tá suando Tá suando Tô com essa coisa Tô suando, gente Tô suando Começou a fugir Perdemos ela de novo Não faz isso, por favor Eu não consigo me controlar Não consigo Desculpa, faz a vez Controlar Tem mais pergunta Gente, mas tipo Eu não fico não Tava suando Mas tipo E como é stalkear O seu irmão Elisinha É legal É legal? Não Você não acredita Um dia Um Davi Conta pra gente Acho que tava com alguém Eu não sei Eu tava com dois amigos Próxima pergunta Um dia eu não sei Ela não sabe Ele convidou alguém Não, ele convidou alguém Vai Nossa, tá tudo bem linda Aqui é o meu medinho Estou sem linda Nem pra virar outro lado O meu cangote Tá Depois dessa Enfim Pedro Henrique 2207 É que vocês já ficaram nervosos Com seus próprios personagens Ah, mas na primeira fase Eu ficava muito bravo Com o Bento De algumas coisas que ele fazia Tipo, precisa reagir mais? É Nessa fase aqui também Eu vejo muito isso Só que eu acho que o Bento Ele tem um negócio Que ele é muito da paz também Você é da paz assim Igual ele Nossa, demais Demais Gente, ele é demais Sério Eu sou muito tranquilo mesmo Eu não tenho Esse negócio de Tomar um partido Assim De Sabe De confrontar Isso, de confrontar não Eu sou mais tranquilo mesmo Igual o Bento Igual o Bento mesmo Só que O que eu vejo legal do Bento É que Ele sempre Ele mesmo fala muitas vezes Que ele sempre sabe Ver O que é o certo E o que é o errado E ele tá sempre do lado certo É verdade Então assim É um cara justo Exato Então assim Independentemente do que Se ele é amigo do Eric E é amigo do João Só que aí o João faz uma coisa errada E o Eric faz uma coisa certa Ele vai tá do lado do Eric Mesma coisa Caso o João faça uma coisa certa É pronto Ele é muito assim mesmo Sabe Eu acho que isso é importante Eu nunca fiquei assim nervosa Eu gosto muito das cenas Da Chloe Porque você é a Chloe né Mari É a pura Chloe Mas gente O pior que é a Chloe Eu acho que ela Apronta um pouquinho mais Assim do que eu Eu sou tipo 90% E ela eu acho que é 100% mesmo Mas as vezes Eu tenho Eu tenho umas gravações Que eu gosto mesmo Teve uma Não sei se já foi Será que pode contar? Conta Conta pra gente Se não tiver É do antigo Gente é que eu comi O dia é um brigadeiro né Então Então já tá liberando tudo Exato Pra soltar o final Qual cena de vocês dois Vocês mais gostaram Tipo qual cena dela Você mais gostou E qual dele Você mais gostou Eu gostei Eu mais gostei De nós dois assim Mas o Davi Eu acho que ele não gostou Porque a gente tava no rádio E o Peco Tava jogando espuma nele No Eric E no Bento Só que eu não sei Eu acho que Porque foi bem legal mesmo Porque eu joguei assim E eu que tinha que jogar No meu irmão Eu que tinha que jogar No Davi Exato É a Mari E a Mari E o Tavinho Jogou no Lucas Só que Eu senti um pouco De verdade naquilo Naquilo Sabe Ela se empolgou De um pouco pior Gente pode parar Acabou a gravação E ela tava tacando em mim Eu falei Mari já cortou Já Acabou Mas aí eu ajudei Eu ajudei ele A tipo limpar Sem limpar Mas foi muito legal Aquela cena de gravar Foi muito legal assim Foi a que você mais gostou Dela também não? Da que a gente gravou junto Acho que sim E a cena musical também Que apareceu ali Ah deve ter sido gostoso Ainda mais com música de vocês Deve ter sido gostoso E o ensaio foi legal também Foi muito legal Tem mais perguntas Temos mais perguntas Aqui pros dois Isso aqui é da Bruna Manoel 13 Qual é o sonho de vocês? Ai gente O meu sonho é continuar Sendo atriz Sendo musicista Ai que musicista E ela fala com a reta O negócio é Beberes Não é qualquer coisa Não é músico e música É músico e musicista Sabe o instrumento Que eu quero muito aprender Também Que eu acho lindo É esse instrumento Que eu quero muito aprender Violino Gente é muito Isso do Gredo Davi toca violino? Eu já fiz aulas Já fiz aulas É bem difícil Violino é Porque você tem que ter Um domínio assim Tem que apoiar aqui E você não tem a visualização Acho né Muito E pra tirar som Com a corda Porque é com Como é que fala? É com crina É com crina Pra tirar o som da corda É difícil E eu também descobri Minha outra paixão Que foi apresentar Ai que linda Que foi da TVzinha Que me chamaram Você nem se comunica muito Né Marisinha Você nem gosta de falar Eu não comunico Tipo nunca Mas assim O Rica me chamou Pra fazer a TVzinha Plataforma Digital Que tem várias coisas Legais lá Inclusive a novela completa Lapoleira A moça tá completa na TVzinha Exatamente Vamos lá Eu fiz o jornalzinho Eu fui a Ana Ai que legal Você foi a Ana do jornalzinho? Ai ali você descobriu Esse sonho também Então você tem um conjunto De sonhos E tudo envolve esse meio Que lindo E você também? Cara eu quero continuar Na arte Né Tocando Cantando E compondo Também né Agora eu vou lançar Uns novos projetos autorais Também Muito legais E Atuando também Já tem alguns projetos Agora pra 2023 Também Oba É muito Mais coisinhas A gente ainda não pode Contar muito Mas acompanha aí Que a gente vai falando Ah tem projeto Com os dois juntos Inclusive? Então Vamos ver Será? Deixaram uma puta Suspente Sim ou não? Comente aí Comente aí Se você acha que sim Você comenta Se você acha que não Comenta E é com esse mistério Que a gente infelizmente Está acabando Nosso programa Gente de verdade Que programa Delicioso Muito obrigado A vocês dois Por terem topado Voltar aqui O programa de vocês Sozinhos foi incrível Mas vocês dois juntos É fora do comum Muito obrigado Por terem aceitado Participar desse Especial na verdade De carnaval Que é muito incrível E terem trazido Toda essa alegria E toda essa espontaneidade Todo esse talento De vocês Muito obrigada A gente que agradece O convite Vocês são demais Também Sempre muito bom Bater um papo Com vocês Gosto muito de vocês Gosto muito de vocês Gosto demais Depois eu te mando Pix aqui Corta Corta tudo É o CPM Tá aqui a chave Cada um Cada hora Ela foi Meio ser Pode me dar Obrigada Mas obrigada Mas obrigada De verdade Por terem vindo Gente Vocês são incríveis Sucesso na carreira Dos dois Agora a novela Tá acabando Mas que venham Muitos mais projetos Que vocês são Realmente muito talentosos Vocês moram aqui No nosso coração Ah E vocês moram no nosso Obrigado Seus lindos E pra vocês aí De casa Um feliz carnaval Que vocês aproveitem muito Vamos pular Folia pra caramba E muito obrigado Por estarem acompanhando A gente aqui no Policast Mais uma semana Semana que vem Tem muito mais Muito mais bate-papo Muito mais Policast Com esse elenco maravilhoso Que a gente É bacana Exatamente Não se esqueçam De se inscreverem No canal Ativar o sininho As notificações E também Lá no canal da TVzinho Tem a novela Todos os capítulos Na íntegra Tem também o Taon Que mostra os bastidores Que vocês amam Aqui muitas bagunças Dos dois Vocês podem ver Também tem o Fili Power Muita coisa legal Pra vocês acompanharem Um grande beijo Um grande beijo E até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau